Olá pessoal, mais um vídeo aqui com a doutora Mércia Gomes, especialista em direito de trânsito e atendendo aí alguns pedidos dos nossos internautas, vamos falar sobre documentação de veículos na hora que você vende ou compra um automóvel. Doutora, eu tenho alguns vídeos que eu já postei, dando dicas de como comprar, de como vender, de como melhorar a venda, sempre recomendo a perícia automotiva antes de uma pessoa comprar um automóvel para ver procedência de veículo, para ver débitos, enfim. E muitas pessoas questionam a questão de vender um automóvel, o documento daquela pessoa, qual que é a recomendação para que ela não tenha um problema futuro de falta de transferência de pontos, enfim. Primeiramente, Rogério, o mais importante é saber quem está comprando. Você trabalha nessa área, você sabe que tem que conhecer o bem que você está adquirindo. Você sabe qual é a loja que vai comprar, quem é a pessoa que está vendendo, ofertas muito baixas, fora do mercado, antenas extremamente ligadas. Tem a loja que vende carro, o valor é 20% abaixo do mercado, opa, você sabe que não dá para fazer milagres, não dá para fazer milagres, não dá para fazer milagres, não dá para fazer milagres. Vender o veículo, hoje existe um sistema direto do cartório, como o DETRAN. Perfeito. Porém, como eu sempre digo, o DETRAN, às vezes tem falha, falha humana. Então você vai fazer a venda, faz um contrato de compra e venda, sempre colocar duas sisteminhas para assinar, que não seja parente, marido, irmão, pai, mãe, reconhecer em cartório. Vendendo em cima da assinatura em cartório. Um modelinho básico de contrato. Nós temos, nós vamos deixar no canal para você, ou no nosso site, no DETRAN, para você baixar esse modelo. Importante. Sabendo a procedência desse veículo, faz uma pesquisa. Essa pesquisa, pelo site do DETRAN, você consegue ver se esse veículo tem restrição judicial, bloqueio jurídico, bacia em junho, o que significa? É uma penhora, esse veículo está com busca e apreensão, vai testar um processo. Sim. Tá? E entra no site da Fazenda, que é onde tem os débitos de IPVA, se tiver, e atuações. Ele vem com um resumo, depois a gente pode até deixar para os nossos ouvintes, para quem nos segue, esse site para entrar e fazer essa pesquisa. Nós temos no site, nós temos no link dos principais DETRANs aí, eu acho que todos os DETRANs nós já temos lá nos links. Entra, vai aparecer um resumo de último valor do IPVA, as atuações estaduais, federais, principalmente na área federal e municipal. Isso vai se resguardar. Perfeito. Tá? Fez, assinou o DUT, né? O conhecido, que é o certificado de compra e venda do veículo, você preenche, assina e leva em cartório. A partir da data que reconheceu o filme da assinatura, você tem 30 dias para comunicar a venda do DETRAN. Certo. Se você não comunicar, você continua devendo. Alguns cartórios fazem automaticamente isso? Alguns sim. Alguns fazem, mas alguns não estão. Alguns cartórios fazem. O que eu oriento é, fez, levou no cartório e comunicou, consulta o DETRAN. Aliás, me desculpa, antes disso, você fez, você pode também ir para o DETRAN, entrar no site do DETRAN, tem um documento que chama comunicado de venda. Você preenche, tem uma questão de se resguardar, tá? E envia para o DETRAN, comunica. Aí você tem um documento assinado, você tem um recibo, assina em cartório, se não assina em cartório, não tem validade, é o comunicado do DETRAN. De tudo isso, faça uma cópia autenticada, tá? Amanhã deu algum problema? Dá para ter problema? Dá. Não vamos adentrar se a gente quer se aprofundar bem. Mas é uma questão de imposto de renda também, para a declaração de imposto de renda de quem está comprando e quem está vendendo. Exatamente. Faz uma pastinha na sua casa, documento, veículo, placa e tal. Deu problema quando você está documentado, você sabe, né? Sim. 70% você já caminhou para solucionar esse problema, tá? Porque a gente tem a multa, né? Sim. Nós temos uma multa que você tem 30 dias para comunicar o DETRAN. Se você não comunicou, vai receber essa multa. E aí vai que por acaso a pessoa não transfere o automóvel, se você não tem esse processo inteiro, vai começar a cair multas na sua carteira. Quer dizer, é outro problema que aí começa. É um problema grave, onde muitos me procuram, porque aí tem um processo de suspensão por excesso de pontos. O que você vai fazer? Você vai ter que entrar com uma ação judicial. Porque você não pode nem cumprir a pena. Você cumpre a pena, esse veículo está com um terceiro que você não sabe quem é, você vai ser caçado. Porque no período de cumprimento, você não pode ter autuação. E nós vamos ter a lei nova que vai entrar com um processo de suspensão, que hoje é a pena mínima de um mês, vai se passar seis meses. Entendi. Entendeu? Esse é um tema extenso. A nova lei, as alterações da lei, o Código de Trânsito começam a valer em 1º de novembro. Nós vamos ter muita coisa para falar. Porque é a maior alteração do Código de Trânsito, são 80 alterações da lei. Tem muita coisa aí que a gente vai precisar cada vez mais informar aos nossos internautas. Mais uma vez, eu quero... Então, assim, é importante esses detalhes de cópias de documentos, de notificar, de comunicar o DETRAN para evitar problemas. Às vezes, são detalhes que você gasta meia hora para resolver e evita um problema que pode demorar um processo seis meses, um ano, para resolver. Você tem até potência católica, né? Então, nós temos o CADIN, cadastro de inatempante. Uma autuação que você deixa de efetuar o pagamento, o departamento, ele envia para esse cadastro. Esse cadastro te notifica. Se você não efetua o pagamento, ele manda para o cartório e protesta. Então, eu tenho vários casos de pessoas que estão com esse protesto, o senhor não vai para o Serasa. E para você resolver isso, você vai ter que provar o quê? Esse veículo, de fato, não é mais meu. Se não está transferido, pelo menos você tem que comprovar o seguinte. Ele está... Meu nome está com o proprietário. Mas quem está na posse que responde? Então, não sou eu. É o terceiro. É um desgaste, né? Documente tudo sobre o automóvel que você vai comprar ou vai vender. E na hora de comprar, não esqueça de fazer a perícia automotiva para tirar qualquer dúvida de procedência, de algum problema de sinistro, enfim, de leilão, proceder de leilão, para que você também não perca o teu dinheiro com desvalorização acetuada do teu bem. E eu acho que é isso aí. Muitas empresas, é legal falar isso, que a gente tem gente perguntando, ah, mas qual empresa é boa, de perícia, qual não é, tal. Existem diversas empresas que são registradas, né? O Denatran, enfim, que podem efetuar o serviço. As são credenciadas. Credenciadas, né? E já teve algumas famosas que teve uma filial que... Algum problema, enfim, de que o carro não era aquilo, enfim. Eu acho assim, a loja hoje em dia, todas as concessionárias já estão entregando bem já com o laudo. Mas se você tem dúvida, às vezes vale a pena você contratar. Ah, você contrata uma outra empresa na hora, faz o teu laudo na hora, acabou o problema. Você vai ter dois laudos por causa de 100, 150 reais às vezes. Vale a pena. Vale a pena. É isso aí, pessoal. Mais uma vez, agradecer a doutora Mércia, especialista no assunto. E temos muito, vai estar bastante com a gente aí nos próximos vídeos. Curta, compartilhe, divulgue com os seus amigos e a gente nos vê nos próximos vídeos.